Uma terra envolta em mistério, de demônios, uma nação de pedra soberana. A missão de proteger seus senhores e suas províncias atuais, ele sofre a maior humilhação de toda a sociedade japonesa. Ainda assim, conhecer a história dos 47 rolinhos começou com um menino. Diziam, muitos acreditavam, que ensinaram a ele os poderes das trevas, o mal do... Me ajude a levá-lo, pois... O salvou naquele dia. Vindo ao... O pai de Mika permitiu que o garoto... Olha, não. É o... Tava que a presença dele traria desgraça para suas terras. Embora vivem... A qualquer custo. Cai! Então... Tem alguma... É mais seguro fazer uma armadilha e esperar aqui. Tava que tava... Tava que O que é isso? 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 A caçada demorou mais do que esperar. Alguém se feriu gravemente? Sim, meu pai. Pode receber nosso grande comandante. O caminho. Preocupado. Você sempre se preocupa. Ele quer sua aprovação. Não foi nada, senhora. Sim. Alguém... Alguém... Obrigado. Eu ouvi a vergonha nos olhos de Asuno quando eles odeiam você. O samurai do... Será? Será assim, Kai? Agora? Eu sempre a amarei. Mas você tem seu lugar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Lorde Asano Mere Nós anunciamos Semana passada na casa eu vi uma raposa Dito ter visto a mesma criatura esta noite Senhor Dizem que só demônios Teu poder de enxergar Você é um demônio? Eu acho que você foi seduzido por uma bela moça Lorde Asano Apresenta o Lorde Kidd É uma honra receber sua visita Avel Lorde Asano Ela é Me perdoe então, Zella Para me desculpar pela minha indelicadeza Aveline 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 Meu guerreiro, garanto que o campeão do seu pai terá um adversário. Musque o seu pai, se não tiver o seu guerreiro. Tragam as espadas! Um samurai. Não! Não! Tragam as espadas! 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 O que é isso? A qualquer custo, é nosso Meti nós Todo camponês e almeiro Veneno, senhor Não está perdida ainda Lady Asano Estou com dignidade Alteza Para que não haja rixa Entre seus clãs Selado pelo casamento Mas será hóspede De Lorde Kira Você agora é um Ronin Proíbo você de buscar Vingança pela morte de Lorde Eu deixo Ako com você Os destas terras Os que permanecerem Nunca mais o verá, minha senhora Jogue o meu forço Um ano depois Todos saíram de Ako Está quase terminando Shikara Shikira O levaram para a ilha holandesa Precisamos de três Rico Acreditar que se divorciou de mim Ninguém se é E sempre será Eu sou O seu for Seu dever É meu também Diga para me encontrarem No Lago Negro Em uma semana Estou procurando Cai Sou eu Cai Lidias Precisa da sua ajuda Você está comigo Você está comigo Por que quero ajudá-la Quando eu quero a lei Que utilidade teria a morte dela Pode vir comigo Ir com você até onde Tem mil homens sob o comando dele Você não acreditou quando eu te Liei com meu senhor Mas quero sua ajuda Eu vou Onde você Onde você Holandesa Dizem que um samurai Ojo Ixi Olha Ele voltou O que eu proponho Tenhamos êxito Seremos enforcados Até que a justiça Seja feita Não suplicarei A menos que seja Entradas O portão principal E este melhor chance de atacar É quando Kira Deixa a segurança de si Ainda não sabemos Quando será essa viagem O que consegue descobrir Lembre-se Mesmo Mesmo que saibamos a rota Precisamos O que eu sou O que eu sou Não podemos levá-lo conosco Nenhum de nós Quem são vocês? Somos Este vilarejo É de Lorde Kira Agora Peguem as espadas E tudo o que encontrarem Coma O que é que me importa Se morrer de fome Sua vida Como o seu pai fez Por um dele Você o traiu Lá nos darão armas Existe outro caminho A floresta tem um Eu já os vi Eu fui criado lá Foram eles que Marcaram você A matar Eles possuem Eles queriam me mostrar Que essa vida Não tem nada E renunciasse ao mundo Menos uma criança Achava que meu lugar Era junto ao Nos dariam armas O melhor lugar Para ver a posição Do Lorde Kira Nem para fazer preces Aos deuses Ele voltará Qual é seu nome? Yuki Não Que barulho é esse? Cri Façam como ele disse Mantenha o que acontecer O que quer que veja Espere aqui Oishi confia nele É claro Se Ele não voltar Eu vim pedir a sua ajuda Essa Homens que nos perseguiram Por nossas Crenças E agora É justo Muito Muito Você pediu Ele e todos Eu sou Valeu a pena O que encontrou No mundo exterior Sim O amor de uma noite E uma jovem Camponesa Esta Um monstro Uma Acolhemos você As coisas Mas você fugiu Os bons da morte Não importa o que faça Então eu morrerei Senhor O que estão fazendo aqui? Eu mandei Pegue sua espada Pegue sua espada Pegue sua espada Oishi Um dom Você passou um teste O que elas fazem? De quem as usa? Como eu Elas cortam Eu disse que traríamos outras Eu tenho informação que pediu Bom trabalho Vem aí Solgai Reúna Eu quero ir com vocês Não Agradecer pelo nosso casamento Gosta Pode me desprezar Tenha cuidado Tenha cuidado Razama Boa Dei 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 Enfim Senhor, o castiço está morto com outros homens do seu pai. Eu prometi um fio de cabelo, mas o problema é meu. Senhor, quando eu era criança, e quando você saía, e depois me escondia. Eu vi a sua barriga quando se escondia atrás de mim. Me perdoe, Kai. Você é um... Eu devia ter agido no dia em que Lord Aspida... Se nós teríamos morrido com honra... É um samurai. Kira acha que morremos. Ele não estará nos esperando. E o seu braço? Não é necessário. Vocês são homens do Lord Asano. Será você por derrotar a fera e salvar a minha atitude pelas vitórias de outros. Esta pertencia a Baixô. Quando um crime, quando um erro não é vingado, o exce para que esse círculo de vingança seja fechado. Deixaremos isso e o que nós fizemos. E vingaremos nosso Senhor. Um de nós sabe quanto viverá. Tudo o que restará de nossas breves quando falam nossos nomes. Então, vamos. Vamos. Em breve, o Senhor viaja ao Senhor. O Senhor viaja ao Senhor. O Senhor! 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 O Senhor!